Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas. Você deve estar pensando, rapaz, será que eu inverti a minha TV? Será que eu estou olhando pelo espelho? Não, nós trocamos de lugar hoje porque o programa hoje vai ser diferente, Valdir. E tem muita informação para você. Já quero agradecer a todos que nos acompanham, que já estão na SBT, no canal 10.1, assistindo o Namir. Olha só, quero começar a edição de hoje mandando um abraço muito especial, Valdir, para uma senhora que nos acompanha lá do bairro Grande Vitória, dona Odineia Reis, que é a avó do meu amigo, que também é de Tefé. E um beijo hoje para Tefé bem cedo, porque toda vez eu esqueço, Valdir. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos aí de casa. Bom dia a você que nos acompanha também pelo Facebook, todas as redes sociais, WhatsApp, compartilha a nossa aí. Quero começar também mandando um abraço lá para a Redenção, a Silvia lá da Redenção. Desde a semana passada que ela pede esse alô e eu nunca tenho como passar esse alô. Mas hoje estou dando um beijo e um abraço. Um abraço para a Concha também e mandar um abraço especial para a minha equipe, para a minha segunda família, equipe 7 de Jiu-Jitsu. Alunos do nosso saudoso Ajuricaba, Suiz, novidades hoje, muito sangue, muita coisa, muitos problemas, muita bronca ou só paz hoje? Não, hoje tem muita bronca, Valdir, e tem repercussão dos casos de ontem. Tudo isso você acompanha com o Programa na Mira. Acerta o seu relógio, pega o cafezinho, vem embora, que o Programa na Mira está no ar. 10h20, meu amigo, já estamos no ar. Mais um caso de feminicídio que aconteceu aqui em Manaus. No maior azim, o marido matou a companheira, meu amigo, isso é verdade. O que eu estou falando é verdade, sim. Um tiro na cabeça. Os dois estavam em uma festa quando começaram a dar aquela famosa DR, aquela discussão. Quem acompanhou tudo foi a mãe de multidões, repórter, e-mail, Chapiama, na Mira. Pois é, o casal participava de uma festa na Rua Seringal, no bairro Mauazinho, na zona leste de Manaus, quando o marido e mulher começaram uma discussão. Em seguida, o homem sacou a arma e deu um tiro na cabeça da esposa, que foi identificada como Ione Costa dos Santos, de 20 anos. Em seguida, ele pediu a ajuda de um vizinho para trazer a mulher até o hospital. Ela foi conduzida aqui para o hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado, mas já deu entrada na unidade hospitalar sem vida. Em seguida, policiais da SICOM aqui da área estiveram aqui no hospital e constataram que o homem ainda estava aqui aguardando notícias sobre o corpo dessa vítima. Ele foi levado para a delegacia e lá ele confessou ter atirado na esposa e disse que a arma que foi utilizada no crime teria sido entregue para um amigo dele, que também é morador do bairro do Mauazinho. A polícia agora segue investigando esse caso para saber a motivação do crime. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Meisha, Piama. Olha só a novidade que eu tenho para dizer para você. O camarada que fez isso com a mulher, com certeza ele já praticava outro tipo de situação como essa. Se ele atirou é porque ele já tinha arma. E se ele tinha arma, para que ele tinha arma? Se ele não era policial? Se ele trabalhava como segurança? Se ele trabalhava com nenhum tipo de proteção a locais públicos ou privados? Por que ele tinha uma arma? Porque ele era envolvido com tráfico de drogas. Isso mesmo. A vizinhança já sabia que ele já atormentava a vida dessa moça há muito tempo. Já havia outras discussões. Já tinha se envolvido aí, né? Com outras brigas com a mulher. Essas são informações fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública. Desculpe, não tem nada a ver com os vizinhos. Mas o que é que acontece? Ela já tinha sofrido, né? E por medo de... Por medo... Por medo de... Espera aí, meu diretor. Espera aí que o diretor está passando uma nova informação aqui. Seguinte, vamos lá. Os vizinhos passaram essa informação para a delegada de que ela já tinha sofrido outras situações parecidas como essa. Já vi aí, né? Sofrendo esse tipo de abusos, né? Um relacionamento abusivo que acabou culminando na morte dela. Nunca denunciou o marido. Pô, às vezes a gente sabe que o amor, a paixão faz com que a mulher suporte isso dentro do relacionamento. Mas eu aconselho você. Aconselho você, mulher, a você se valorizar, a você somente suportar aquilo que você acha que é direito seu. Mas é claro que uma mulher não vai suportar sofrer como essa mulher sofreu. Apanhava, já havia outras discussões, esperava que o marido mudasse. Não mudou. Não mudou. E aí, numa discussão, em uma festa, acabou perdendo a própria vida, Valdir. E até o momento, a polícia ainda não sabe o motivo do crime. Exatamente, Luiz. Então, a primeira coisa a fazer. Foi agredida a primeira vez? Cara, tem que denunciar. Tem que denunciar. Senão, isso não acaba nisso. Isso não acaba nisso. Se tem uma primeira agressão, se você não tomar nenhuma providência, vai ter a terceira. Vai ter a segunda, vai ter a terceira. Eu não sei quantas já teve antes de acontecer o que aconteceu. Agora, pasme, senhores, é que ele nasceu, correu. Ele nasceu, correu. Levou para o hospital. Ele foi preso lá no hospital. Eu não sei se ele lá no hospital, ele estava aguardando o atestado de óbito para saber realmente se ela morreu ou se ele se arrependeu do crime. Mas o certo é que ele cometeu um crime e tem que pagar. Agora, uma mulher, podendo se valorizar, vai se envolver com um cara que já tem passagem por tráfico de droga, por várias passagens pela polícia. Só dá nisso. Só dá nisso. O diretor está falando que ela é bonita, para os olhos dele. Só quero que ele não tenha problema na casa dele com a dona Patrícia. Diretor, vamos devagar, porque... Tá, tudo bem, é bonito. Tudo bem, é bonito. Mas vamos lá. Pessoal, foi agredido. Seja homem, seja mulher, de que forma foi a criança, a primeira coisa é procurar a polícia, é fazer a denúncia. E as polícias tomem as precauções, tomem as iniciativas de cuidar do caso. Entendeu? É dessa forma que a gente vai ter que tomar as providências. Agora, Luiz, o diretor está achando ela bonita. Tá? Não vem ao caso no assunto aí, né, de nemicídio, de homicídio, mas ele fez questão de destacar. Eu não posso dizer nada, Valdir. Caso, semana que vem. Seu Carlinho foca aqui. Caso, semana que vem, minha gente. Eu não posso dizer que a mulher é bonita, não. É uma mulher jovem. Tinha um futuro brilhante. Agora, deixa eu... Traz aqui, seu Carlinho. Foca aqui, eu quero mostrar a cara. Mostra a cara do rapaz aqui. Se ela é simpática, Valdir, se ela é bonita, meu diretor, mostra a cara do rapaz. Ah, menino feio! Pense no homem feio, meu amigo. E ainda tá... Eu não sei se a cara dele é de tristeza. Não sei se a cara dele é de fome. Não sei se a cara dele é... Putz, fui peido em flagrante. Entendeu? Feio por dentro e se... Meu amigo, se filmar por dentro, é pior ainda. Pense no camarada feio. Mas a gente não tá aqui pra analisar a beleza de ninguém. O que importa é que eu sou bonito. Valdir é simpático. Vou interromper. Vou interromper. Eu não tenho... Eu não tenho... É... Respaldo pra tá falando do cara. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Valdir é bonito sim, é casado. O cara tem filho. Tem um casamento abençoado. E olha só. Um motorista de transporte público foi esfaqueado, isso mesmo, durante um assalto na zona norte de Manaus. O caso aconteceu na tarde de ontem na Avenida Torquato Tapajós. Os detalhes, quem traz é o caçador de almas, Valdir Adriano Namira. O crime foi na tarde desta quarta-feira, por volta das quatro e meia. Segundo informações repassadas por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a ocorrência, o motorista da linha 307 foi esfaqueado por pelo menos três criminosos que anunciaram o assalto no momento em que ele passava aqui, nesse trecho da Avenida Torquato Tapajós, já no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Segundo informações dos militares, a vítima continuava percorrendo com o veículo em alta velocidade. Isso causou o nervosismo por parte dos criminosos que resolveram desferir um golpe de estoque no ombro do motorista que resolveu parar com o veículo. Foi então que os criminosos desceram e fugiram por uma área de mata aqui da Torquato Tapajós. Policiais militares da 26ª SICOM fizeram buscas aqui na área, mas até agora não conseguiram localizar esses três suspeitos de terem esfaqueado esse motorista. Os bandidos levaram diversos pertences dos passageiros e também a renda do coletivo. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, também na zona norte de Manaus. Valdir Adriano, para o Namir em Tempo. Olha só, gente, esse trecho da Torquato Tapajós é um trecho muito perigoso. É ali que assaltam o 560, é ali que assaltam os ônibus que vão para o Viver Melhor. E foi lá, novamente, que teve uma nova tentativa ali de assalto no transporte coletivo. Isso está virando rotina, está virando comum. É por isso que a gente faz questão de mostrar aqui as matérias sobre a Operação Catraca que estão acontecendo em Manaus, porque são operações que conseguem inibir a ação desses criminosos. Eu espero que esses criminosos realmente não apareçam pelo meio da mata. Espero que já tenha acontecido alguma coisa com eles. Espero que o jacaré, sei lá, algum animal possa ter matado, porque também eles são animais igual a eles. São animais igual a eles, que entram no transporte coletivo. Tira a paz de um pai de família, tira a paz de um estudante, tira a paz de pessoas de bem que estão voltando cansadíssimas do trabalho e tem que aguentar esses vagabundos assaltarem e levarem aquilo que eles tantão zelo para ter na sua vida, na sua casa, na sua família. E o motorista de ônibus, que não tem nada a ver, não tem nada a ver, acaba sofrendo essa consequência. Acaba sendo vítima aí, né, de uma facada. Já nós estamos torcendo aqui pela recuperação dele, que ele volte ativa, mas é necessário mais segurança no transporte coletivo aqui em Manaus, Valdir. Isso mesmo. O Luiz prisou bem aqui quando se fala de assalto a ônibus, né? Semana passada nós mostramos aqui as matérias, duas, três matérias, sobre abordagem a ônibus. E hoje mesmo, já conversei com o Luiz, nós vamos estar procurando o CPA Norte, que é quem comanda ali a área da Cidade Nova, as Cicões, os DP's também de lá, para que a gente possa ter um respaldo maior, o porquê de não fazer as mesmas abordagens naquela área. Nós temos mostrado aqui também que a Secretaria de Segurança Pública tem feito uma campana, tem feito vários, cumprido vários mandatos de prisões, né? Principalmente referida ao tráfico de drogas. Eu quero relatar também que isso aí, assalto a ônibus, meu amigo, é envolvimento com drogas. O cara não vai assaltar o ônibus para comprar comida, comprar rancho para casa, não. Não é para comprar roupa, nenhum tipo de objeto. É só para comprar a maldita da droga. Infelizmente, infelizmente. Mas agora nós temos uma notícia boa. Um dos suspeitos de roubar e matar o sargento da reserva da Polícia Militar, Francisco Feitosa Gomes, foi preso, meu irmão. O crime aconteceu no mês passado. No mês passado, lá no Rio Preto da Eva, no interior daqui do nosso estado. E quem esteve... Quem vai contar melhor essa matéria para a gente é o Vitor Gouveia. Coloca para a gente aqui na Miranda. Anderson Antônio Miranda das Chagas, de 28 anos, foi apresentado na manhã desta quarta-feira pela polícia. Ele é acusado de participar do latrocínio de um sargento da reserva da Polícia Militar, Francisco Feitosa Gomes. Em conjunto com a delegacia de Rio Preto da Eva, nós tínhamos os suspeitos, já tínhamos pessoas que estavam depondo e fizemos análise de reconhecimento facial e chegamos nele. A gente, na residência da mãe dele, na proximidade da residência da mãe dele, do Anderson, nós o encontramos homisiado em um matagalro. O crime aconteceu no dia 31 de janeiro, no sítio da vítima, no Ramal Manápolis, município de Rio Preto da Eva. Um segundo suspeito ainda está sendo procurado. Ele foi identificado como Jefferson Pires Gugel, o rato. O Jefferson Pires Gugel, ele furtou o próprio pai, ele fez a limpa na casa do próprio pai recentemente, não deixou um móvel lá, uma televisão, nada, deixou tudo. Por isso que ele estava mais para o Ramal, porque na cidade de Rio Preto da Eva já estava saturado para ele. Anderson foi indiciado por latrocínio e, após os procedimentos cabíveis, será encaminhado para o sistema prisional do Amazonas. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro de Jefferson Pires Gugel, é só ligar para o Disque Denúncia. O número é o 181. E não se preocupe que sua identidade será mantida em sigilo. Falei, eu sei que não vai tirar a dor, vai diminuir a dor, que a família do sargento hoje tem, mas um pouco ameniza saber que um já foi preso. Um marginal desse já se encontra atrás das graves. Coloca a foto do outro, do que está fora agindo, por favor. Enquanto isso, enquanto isso, o outro continua fazendo o crime. Quero parabenizar também a polícia pela prisão dele, né, se dedicaram e aprenderam por quê. O cara já cumpriu, ou só o fato de ele estar aposentado é porque ele já cumpriu a missão dele na polícia. Já é aposentado, já estava na reserva. Esse marginal está fora agido. Então ligue para o 181. Qualquer informação sobre esse animal, ligue para o 181. Para nos passar, que a gente ou passe para a gente, ou passe direto para a polícia. Está vendo aqui nossos números daqui da redação. E tem o 181 que é da Polícia Militar. E também da Secretaria de Segurança. Então nos comuniquem, nos informem, porque o nosso prazer aqui é de mostrar esse vagabundo que vem atrás das graves. Tudo isso é relacionado ao tráfico de drogas. Eu não posso deixar sempre de falar de drogas, de mandar essa mensagem para você, adolescente, você, criança. Meu amigo, nunca aprove dessa maldita. Nunca. Te ofereceu. Ah, sou meu amigo, é meu camarada, é meu brother. Não é teu brother. Se te ofereceu, não é teu brother. Se afaste disso. Se afaste disso. Luiz, mais um caso resolvido pela metade, né? E falta um, ainda tem um foragido. Esperamos em breve mostrar ele aqui também. Mas os outros 50% nós vamos mostrar aqui sim, Valdir, porque eu tenho certeza que ele vai ser preso. E olha só, nós vamos agora para falar com a May Chapeão por telefone, porque na manhã de hoje, dois homens foram presos. Um deles é suspeito de participar de 125 homicídios dentro dos presídios do Amazonas. A May Chapeão está por telefone e vai contar essa história para a gente. O caso está sendo apresentado lá no 30º Distrito Integral de Polícia, lá no João Paulo. Olha só, essas imagens que você está vendo na sua TV, são os dois camaradas aí que foram presos agora, agora de manhã. Essa matéria completa você vai acompanhar no Namira amanhã com mais detalhe. Mas agora a gente vai falar com a May. Bom dia, May! Alô, bom dia, May! Bom dia, meus espectadores do programa Namira. Olha, eu estou aqui no 30º Distrito, onde esses dois homens foram apresentados. Eles foram presos em uma residência na Rua 1 do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Um deles, que é o Ixon Nascimento Lima, de 35 homens, ele é suspeito de ter participado de 125 homicídios, Luiz, dentro de presídios da capital. O que acontece? Havia dois mandados de prisão contra o Ixon. O primeiro, por 56 homicídios que aconteceram na chacina do Montage, em janeiro de 2017. O segundo mandado, em aberto também, de prisão contra o Ixon, são dos outros 49 homicídios em outros presídios da capital, que ele também passou. Ele estava foragido desde 2017, mas essas mortes continuavam acontecendo dentro de presídios da capital, segundo o delegado que acompanhou as investigações. Ele já vinha sendo investigado já há três meses, e durante as diligências, o Daniel de Souza Barbosa, de 39 anos, foi encontrado e também já tinha mandado de prisão em aberto contra ele por roubo. Os dois foram trazidos aqui para o DIP, aqui para o 30º DIP, onde eles vão voltar para os presídios da capital e foram indiciados novamente por homicídio e por roubo. Lamentável o caso, a gente vê aí, 125, ele nega para a polícia, segundo o delegado, ele nega toda a participação, mas já está confirmado que ele teve sim participação. É isso mesmo, muito obrigado, meu chapeama. Quero mandar um abraço para o delegado Torquato Mose, que é o titular do 30º DIP, e também para o Major 7, que dá o comando lá no CPA Leste, minha gente. Meu Deus! Sai, espírito do gago! Olha só, então é o seguinte, é um belíssimo trabalho da polícia, por quê? Porque tira um cara responsável por mais ou menos 125 homicídios aqui em Manaus. E esse tipo de coisa é o que mais acontece, é o que mais a polícia tenta inibir. Então tira dois homens totalmente perigosos das ruas de Manaus. Agora, a única coisa que eles vão matar é a vontade deles de dormir dentro do presídio. Porque eles não brincam, meu amigo. Esse tipo de operação, traz para mim aqui, seu Carlinhos, eu quero que o senhor mostre aqui. Esse tipo de operação, esse tipo de prisão, significa que a polícia está mandando um chute na criminalidade, meu amigo. Vai acabar, vai zerar. Esses traficantes, esses homicídios, eles vão parar atrás das grades, porque a polícia está trabalhando e tudo está sendo mostrado aqui na nossa tela, meu amigo. Agora eu quero chamar a May de novo, porque ela vai terminar as informações para você que está nos assistindo aí na sua casa. May! Oi, Luiz. Pois é, eles continuam presos aqui, os dois, o Daniel Barbosa, durante, como eu falei, durante as investigações. A polícia viu que ele também tinha mandado em aberto por roubo, os dois foram apresentados. E todos os detalhes dessa prisão, Luiz, a gente vai trazer mais tarde no Jornal do Tempo. Tudo detalhado, eles vão voltar para o presídio da capital, onde o Edson, que é o suspeito de ter participado de 125 homicídios dentro de presídios aqui na capital amazonense, vai responder todos eles. Ele estava foragido desde 2017 e estava escondido. Mas ele nega a participação dele nessas mortes, diz que ele estava trabalhando como pintor durante esse tempo e que ele estava foragido porque não queria voltar para a penitenciária. E que o crime, ele apenas, ele já pagou por tráfico de drogas. Muito obrigado, Meixapiama. Então, ela já deu o recado. Essa matéria completa, você vai ver às 5h20 no Jornal do Tempo, uma matéria completa, falando com todos os detalhes. Engraçado que ele disse que era pintor, estava trabalhando como pintor. Use o seu dom, meu amigo, para pintar os presídios de Manaus. Vai trabalhar, vai ajudar, entendeu? Vai ajudar porque é lá que você vai morar para o restante da sua vida. Valdir, 125 homicídios. Mas os camaradas não estavam para brincar, não. 125 homicídios. O cara não é de brincadeira, não, parceiro. Mas o lado bom disso, se esses 125 forem todos de lar do presídio, não vou chorar por isso, não. Não vou chorar. Estavam todos lá guardadinhos no presídio? Tudo bem, ah, Valdir, mas está sob custódia. Sob custódia, sobre custódia da secretaria de presidiário, secretaria dos presídios. Mas se tem uma escola lá dentro, só vai aprender isso. Lá ele é, com certeza, lá ele é considerado doutorado. Já tem doutorado lá dentro, a formação dele. Eu acredito nisso. Então, mas se é lá dentro, meu amigo, deixa, deixa. A polícia tem que trabalhar para cuidar das pessoas aqui fora, pessoas de bem. Que o cara apronta, apronta, chega lá super lotado. A gente vai fazer uma imagem, uma matéria lá dentro do presídio, super lotado. Tu foi para lá por quê? Porque tu quis, parceiro. Estou falando aqui, não apronta, senão tu vai para a mira. Mas tu insiste em ir para lá. Eu não vou ficar com dó, não tenho como. Agora eu vou puxar outra matéria. Ontem, ontem à noite, policiais da 21ª SICUM prenderam dois homens que estavam fazendo arrastão na Zona Oeste. Quem acompanhou essa matéria, quem vai colocar essa matéria no ar para a gente, é a Gabriela Moreno. Ficou para a gente no ar. A polícia estava fazendo uma patrulha na noite de ontem, na Avenida São Jorge, quando identificaram dois homens em uma motocicleta vermelha, em atitude suspeita. Foi quando os seguiram e eles empreenderam fuga pela Avenida Coronel Teixeira, sentido Ponta Negra. Durante a fuga, os dois homens caíram da moto. Um deles conseguiu fugir e o outro ficou ferido. Esse homem que ficou ferido, teve um machucado na perna, foi identificado como Éder Palheta, de 32 anos. E com ele foram encontrados três celulares, frutos de roubo, segundo a polícia. Durante as investigações, a polícia encontrou o comparsa, identificado como Jean Carlos Vieira, de 23 anos, que também foi reconhecido pelas vítimas. Volto com você no estúdio. É Caba que dá o nome daquele bicho que ferroada é um maribondo, né? Maribondo é que dá uma ferroada bacana. Põe a cara dele de novo aqui pra mim. Cara, foi só uma Caba, Luiz. Eu acredito que tenha sido só uma Caba. Foi a queda, porque a polícia não ia fazer isso com o cara. A polícia geralmente trata muito bem. A polícia só trata, tem um diferenciamento no tratamento quando é recebido também da forma que a gente não espera. Tem uns audaciosos, tem uns audaciosos que gostam de enfrentar a polícia, mas isso aí eu acho que não. Agora, se eu olhar no pé dele, volta outra imagem, se eu olhar no pé dele, está lá a tornozeleira. Está lá a tornozeleira. O que adianta uma tornozeleira, meu parceiro? O que adianta? O que adianta isso aqui? Isso aqui é um acessório que eles usam, sabe pra quê? Pra intimidar a gente de bem. E na maioria das vezes... Meu diretor está falando que tem um Wi-Fi também nesse acessório. Na maioria das vezes, em determinados lugares, eles fazem questão de levantar pra mostrar, pra intimidar as pessoas. Vagabundo, levanta tua calça próximo a mim pra mostrar uma portaria dessa. Levanta. Olha aqui, Valdir. Faz isso. Próximo a mim. Faz. Rapaz, era pra ter deixado... É à noite, essa imagem é à noite, é à noite, né? Foi ontem à noite, exatamente o que eu falei. É... O sol, o asfalto frio, né, Luiz? Asfalto frio. Se tivesse um horário de três da tarde, era pra ter deixado aí até chegar às cinco da tarde. Que era pra dar uma aquecida e amenizar. Né? Pegar um bronzeado e já ao mesmo tempo fazer a compressa. Porque quando o Maribond... Se você faz uma compressa com água quente, água morna, água gelada, já desinflama, já desinche. Então, mas infelizmente era à noite e não deu pra fazer. Mas dá pra ter pena de um animal desse? Não dá. Não! Olha aí. Não dá. Não é só eu que digo. Todo mundo tá falando. Não dá. Porque eles iam aprontar, meu amigo. Eles iam entrar na casa de cidadão. Eles iam entrar na casa de cidadão. Agora, fala assim, não, mas vamos colocar em liberdade, porque ele já mudou, ele já tá melhor. Aí coloca a tornozeleira. Se ele tá com a tornozeleira, porque ele é recente, recentemente saiu do presídio. Aí ele vai voltar pro presídio, agora. Ele vai voltar. Aí vai ter outra chance. Vai ter outra chance. Vai, merece outra chance? Não merece. Luiz. Gente boa! Olha aí o outro. Olha, esse aí também recebeu um carinho no queixo. Se você observar, observar, Luiz, todos eles. Todos eles. Ou ele passou no dentista, extraiu o dente, alguma coisa aconteceu. Mas eu acredito que tem que seja mais carinho também. Agora, aproveitava, né? Fazer logo uma recalcitada em torno do rosto, né, Luiz? O que tu acha? Seu carninho, que é um nome de oração. Seu carninho, esse camarada ficou assim porque ele tava orando? Ele ficou assim porque ele tava participando de novena? Ele ficou assim porque ele foi dar uma volta na quermesse? Ele ficou assim porque ele resolveu dividir o Wi-Fi com a população de Manaus. Aí disse, vou dar uma voltinha com o meu roteador aqui no pé. Acabou pra vocês, meu amigo? Ainda pegaram ferrado aí de Carapanã e ficaram com a cara toda deformada. Não, rapaz. Calma, eu tô aliviando pra eles, meu diretor. Meu diretor disse que Carapanã não. Tô aliviando pra eles. Fica tranquilo que agora vocês vão curtir muito bacaninha, sabe? Dentro da prisão. Dentro da prisão vocês vão curtir muito, muito. Leva o Detafone pra vocês não levarem mais ferrado. Tá ok? E olha lá, vocês vão... O diretor tá bagunçando aqui. Não pode, diretor, falar esse tipo de coisa não, rapaz. Cuidado pra vocês não serem vítimas aí do cara dos 125 mortos. Dos 125 homicídios na costa. Porque se vocês encontram eles, vai pra 126, 127, meu diretor, que são dois. Cuidado. Vamos pra Parintins, porque lá também tem coisa muito ruim que aconteceu na ilha. Vale ressaltar que todos os dias o Tadeu de Souza tá trazendo notícias e mais notícias de fatos perigosos que estão acontecendo lá na terra do Boi Bumbá. Olha só. A polícia civil prendeu um homem suspeito de ter matado o próprio sobrinho. É, meu amigo. O Tadeu de Souza é quem traz os detalhes. Tá na mira, Tadeu. Bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Bom dia, você em casa. Bom dia, parintinenses, na capital do estado. Olha, há poucos minutos a polícia civil prendeu Cleitemilton de Souza Teixeira, o sapo. Ele tem 46 anos. Ele matou com um tiro de espingarda o próprio sobrinho. Cleitemilton de Souza Teixeira, 46 anos, é suspeito de ter morto com um tiro de espingarda o sobrinho Ailson Teixeira Oliveira, 25 anos. O crime aconteceu na Ilha das Guaribas, zona rural de Parintins, no dia 27 de outubro de 2018. Depois do crime, Cleitemilton, também conhecido como sapo, fugiu. O sobrinho de Cleitemilton ainda chegou a ser socorrido com vida. E ao dar entrada no hospital regional Jofre Coen, revelou para a mãe que o seu tio era o autor do disparo. Cleitemilton foi preso de surpresa na orla do bairro da União, na zona sul da cidade, pela equipe Houston da Polícia Civil, ao comando do delegado Everett Sandro Pereira. É assim, Valdir e Luiz, que as coisas estão aqui no interior. E agora há pouco, a guarnição da Força Tática, comandada pelo cabo F. Juliardi, apresentou, aqui na terceira delegacia interativa, Ismael Brandão Coelho, 18 anos, e Jander Apocino da Silva, 38 anos, e Jean Costa Dutra, 27 anos. O Ismael é conhecido já aqui na polícia e tem várias entradas por roubo. O Jander e o Jean, eles receptaram esse último roubo que ele fez e vieram também aqui para a terceira delegacia interativa de polícia fazer companhia para o Ismael. O cabo F. Juliardi está aqui ainda e nos dá mais detalhes dessa informação. Bom dia, cabo. Bom dia, Tadeu. Feito contato com a vítima, Tadeu, o mesmo informou que possivelmente seria um cidadão chamado Ismael que teria entrado na sua residência e furtado algum material de lá. Feito contato com a vítima e depois com o acusado, o mesmo resolveu colaborar entregando os materiais onde ele tinha comercializado. De antemão, o mesmo passou a situação dizendo que onde estava a televisão da vítima e depois ele nos levou até o local onde estava o seu notebook, que foi encontrado com um cidadão lá no bairro de Itaguatinga. Foi dado a voz de prisão aos mesmos e conduzido para o terceiro DIP. Obrigado, aqui é o cabo F. Juliardi, por esta informação. Então está aí mais três cidadãos que estão aqui para prestar conta pelos seus atos à justiça de Parintins. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tadeu. Fica aí, fica aí. Dá uma paradinha porque já já a gente comenta essa matéria porque nós vamos para Manacapuru. A polícia militar prendeu três pessoas, dois homens e uma mulher que arrombaram e furtaram objetos de uma loja de pet shop, minha gente, isso, na avenida Eduardo Ribeiro, daquele município. Quem traz os detalhes é a Gabriela Moreno, na mira. Isso mesmo. Para acessar o local, o grupo fez um buraco entre a parede do pet shop e o Ministério Público do município de Manacapuru. Quando a polícia chegou ao local, um quarto compasso, ainda não identificado, conseguiu fugir. E dentro do pet shop, a polícia encontrou os três acusados, os três suspeitos. Abraim São Bento e Marlene Bezerra Dorval saíram correndo pelo corredor e foram capturados, enquanto Raimundo Montes Gomes foi encontrado escondido entre as prateleiras. Com o trio, a polícia apreendeu quatro rifles, sendo dois de ar comprimido e dois airsofts. Uma roçadeira, três testados, um ventilador, quatro ciscadores, uma pá, um regador, um par de botas e um celular. E R$ 253,00 em dinheiro. O trio foi preso e o material foi apreendido e apresentado na delegacia do município. Agora eles ficam à disposição da justiça. Volto com você no estúdio. Meu amigo, que exércitozinho do mal, hein? Que exércitozinho do mal. Meu amigo, mais uma vez, uma mulher envolvida nesse tipo de crime. Olha, ressaltar que a participação dela está ficando cada vez maior na criminalidade que acontece, não só em Manaus, como no interior, como você está vendo aí, diretamente de Manacapuru. A quantidade de material que eles roubaram. A quantidade de material que eles roubaram. Eu acho que eles estavam querendo aí, né, arrumar o sitiozinho deles, a fazenda deles, né? Porque o que eles levaram de equipamento para fazer esse tipo de serviço é agora para matar animal de caça, meu amigo. Olha só o armamento que esse tio aí levou. O quarto ainda está sendo procurado. Eu tenho certeza que a gente vai mostrar ele aqui já já aqui no programa da Mira. Olha só. Uma informação que a Gabriela falou é que um dos camaradas estava se escondendo entre as prateleiras. Seria difícil encontrar mesmo, porque olha só a grossurinha do camarada. Mas eu acho que é grosso, como diz o caboclo. Eu acho que é grosso esse daí, olha só. Não deu, meu amigo. Dá para confundir. Se ele estiver com uma roçadeira dessa, meu amigo, vai dar para confundir quem é a roçadeira e quem é ele. Porque olha só a grossura do camarada. Agora vai engordar muito dentro do presídio, ok? Esses três aí já vão direto para o Chilindró. Eu quero chamar logo a atenção desse caso aqui, direto para o prefeito de Manacapuru. Direto para o prefeito de Manacapuru. Você foi eleito que uma das suas promessas era dizer que a segurança, você ia ajudar junto à polícia. Ia tomar conta da segurança pública. Porque de segurança pública você falava que entendia. Esse assalto aqui, esse prédio que eles adentraram para ter acesso à loja, fica na frente da prefeitura, logo na frente da praça ali da prefeitura. É um prédio também do Ministério Público, que também tem responsabilidade com isso. Porque lá aloja os criminosos. Porque isso já há décadas, se eu não me engano, nove, dez anos, que esse prédio aqui está abandonado. Então, por isso, eles se alojam lá e de loja eles têm acesso, teve acesso a essa outra loja na qual fizeram os furtos. Então, ali é o inferninho que o pessoal chama. Então, prefeito, não vou mandar o assunto tomar vergonha na cara, não. Mas tome providência sobre isso. Chame o delegado, chame o major, comandante do 9º Batalhão e tome providência. Esse bazinho à noite que acontece de amanhecer ali, a área de prostituição, ali o que mais rola é droga. Todo mundo de Manacapuru sabe disso. Sabemos também da sua parceria, da sua parceria com a bandidagem. Então, crie vergonha na cara, já tem dois anos que você está sob o comando da prefeitura de Manacapuru. Meu amigo, você quis mexer logo com o filho da terra da ciranda. É terra da ciranda, Valdir? É terra da ciranda, meu amigo. Conhece tudo de Manacapuru. Então, é isso que acontece. Se o senhor quiser mandar uma nota e responder o que o Valdir falou aqui, o senhor pode vim. Nós estamos aqui à disposição para que o senhor possa falar. Mas, quando tem que cobrar, tem que cobrar mesmo, porque não é só em Manacapuru, Valdir. É em todos os municípios aqui do interior do Amazonas que estão sofrendo com a falta de segurança. Mas uma coisa é quando você quer resolver, outra coisa é quando você quer deixar como está. E nessa quarta-feira, a nossa equipe teve acesso às filmagens de um circuito de segurança em que o casal está dentro de um carro estacionado em frente a uma residência no bairro de Japiim. Esse crime de rouba aconteceu na última terça-feira e foi por volta das 8h30, como você está vendo aqui na imagem. Mas, preste atenção, esses criminosos passam devagarzinho e enxergam o carro. E devagarzinho eles vão estacionando no canto do outro lado da rua. O carro em qual eles vão assaltar é esse aqui que você está vendo. Veja o momento exato que eles chegam. Você vê a luz do farol bem alta, eles percebem que o carro está parado. Aí eles, vamos ver lá se tem alguém lá para a gente assaltar? Eles param mais à frente e desses criminosos descem dois. Descem dois para abordar. E eles chegam, se aproximam do carro, aonde está esse casal, e acabam, né, trazendo aí medo para eles, medo de você levar um tiro, medo de você ser assaltado, até porque nós ressaltamos aqui que você não deve reagir ao assalto. Aí os camaradas pedem a chave, entram no carro e com facilidade vão embora. Eu espero que a polícia coloque as mãos nesses safados. Sabe por quê? Porque isso não se faz. Mas eu quero dar um conselho para você também, que é acostumado a namorar na porta de casa, dentro do carro. Tem outros que não namoram dentro do carro, mas ficam ali, sozinhos no celular. Tome cuidado. Se você sabe que isso está acontecendo rotineiramente em Manaus, tome cuidado, tente preservar a você, a sua namorada. Tente preservar o seu dinheiro no bolso, que não está fácil. Tente preservar o seu aparelho celular. E principalmente, tente preservar o seu carro e a sua vida, para que esse tipo de coisa não aconteça com você. Mas que isso está ficando rotina aqui em Manaus, está virando rotina aqui em Manaus, está virando sim, Valdir. Exatamente. O Luiz fez uma ótima observação. Não vacilem, não vacilem. Ah, eu fui visitar um amigo, ele demorou a abrir a porta. Dá uma ligadinha antes. Dez, oito horas, nove horas da noite, meu amigo. Até durante o dia eles cometem esses roubos, esses assaltos. Então, à noite principalmente. Então, ligue, eu falo, olha, já estou chegando. Para quê? Para você não perder tempo dentro do carro. Porque, possivelmente, eles não estavam lhe seguindo nesse momento. Mas eles encontraram a oportunidade. Viram a facilidade ali. Então, tu passou a ser a vítima. Então, se você observar, eles vêm para o outro lado. Eles já iam passando do carro que estava parado. Então, não vacila, não vacila. Chegou na tua casa, tu achou que tinha alguma coisa estranha? Dê mais um rolê no quarteirão, mais uma volta. Ah, vou gastar gasolina, não vai. Mas é melhor você gastar ali dez reais de gasolina, meu amigo, do que ser surpreendido dessa forma. Do que ser surpreendido dessa porta. Então, serve mais uma vez de alerta. Não vacile na sua porta de casa, na sua porta do vizinho, em lugar nenhum. Infelizmente, eu tenho que falar, porque a nossa cidade está. A criminalidade está um solto. Por mais que a polícia esteja trabalhando, efetivo ou pequeno, mas a criminalidade é muito maior. É muito maior. Luiz, infelizmente. Esse tipo de coisa acontece uma razão. Eu tenho certeza, eu tenho plena certeza que isso vai passar, porque a nossa polícia está trabalhando e nós mostramos aqui todos os dias. E olha só, e olha só, meu amigo, mais uma vez, menor de idade na nossa tela. Dois menores foram apreendidos depois de terem assaltado um ônibus da linha 361. Com eles, a polícia prendeu armas, dinheiro e pertence das vítimas. Quem conta? Nossa repórter policial, Meisha Pema, mãe de multidões, na Mira. Pois era por volta de sete horas da noite, quando três menores entraram em um ônibus da linha 361. Eles entraram como passageiros, mas chegando na Avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, na zona sul de Manaus, eles anunciaram o assalto. Passaram a recolher todos os pertences dos passageiros, entre celulares, bolsas, carteiras, relógios, joias e a renda da cobradora. Em seguida, eles fugiram em uma área de mata que fica ali nas proximidades da Avenida Buriti, que é considerada rota de fuga também desses assaltantes. Mas a polícia militar foi acionada. Os passageiros relataram como eram esses menores as características e a polícia começou a fazer uma varredura ali no local. Horas depois, dois deles foram capturados e com todos os pertences das vítimas, entre celulares e carteiras. Eles foram conduzidos para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, onde ficarão à disposição da justiça. Esta não é a primeira vez que linhas de ônibus vêm sendo assaltadas aqui na capital. Esse já é o terceiro ou quarto assalto registrado só no mês de fevereiro. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, meu chapéu. A gente vai comentar já já porque tem um caso de um outro menor que também foi apreendido em via pública com arma de calibre .38, isso. E munições, as munições dessa arma estavam intactas. Eles estariam guardando o armamento para uma pessoa ainda não identificada, mas que a polícia vai identificar. Sabe quem falou sobre isso aí? A Meisha Piyama também. Traz ela aqui na mira. Pois é, policiais militares faziam um patrulhamento de rotina na Avenida Altaz Mirim, no bairro São José 3, quando eles avistaram o jovem em atitude suspeita. Eles pediram para o jovem para fazer uma abordagem policial e durante a abordagem eles encontraram uma arma de calibre .38 com quatro munições intactas. Esse jovem de 17 anos disse para os policiais que estaria guardando essa arma, mas não disse de quem era. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Atos Infracionais nos franceses, zona centro-oeste de Manaus, para todos os procedimentos cabíveis e para tentar descobrir quem seria o dono dessa arma. Eu volto com você ao estúdio. Um jovem que aceita esse tipo de coisa, ele não está aí para brincar não. Ele não está aí para brincar não. Ele sabe como funcionam as coisas e com certeza, se não for dele, ele ia chegar a usar essa arma. Meu amigo, a gente fala aqui para você todos os dias, para você jovem, adolescente, não entra, não embarca nessa não. Não embarca nessa não, porque é um caminho sem volta. Daí, é para sete palmos abaixo da terra ou para o xadrez. Para o xadrez, não tem outra, meu amigo. Não tem outra. O que a gente espera é que as leis sejam mais severas, porque jovem de 17 anos já sabe o que faz da vida. Jovem de 16 anos já sabe o que faz da vida. Jovem de 15 anos já sabe o que quer da vida. Se entra no crime é porque ele quer seguir aí, para o resto da vida. Não quer Deus não. Não quer Deus não. Não quer visitar uma igreja. Não quer estudar não. Quer entrar na criminalidade. Já sabe o que quer. Que as leis sejam mais severas para esses camaradas. Porque quando eles querem matar alguém, eles não pensam duas vezes, não. Por que eles vão pensar em mudar de vida? Se eles não pensam na hora de matar um pai de família, na hora de matar uma mãe, na hora de matar um camarada da idade dele. Por que eles vão pensar em mudar de vida se eles não pensam na hora de matar? Que as leis sejam mais severas. Porque eles querem as coisas, ó. De bandeja para eles. Não. Vai trabalhar, camarada. Vai trabalhar. Então coloca eles dentro da DEI para pintar o prédio da DEI. Vai trocar lá o PVC, o forro. Vai trabalhar, meu amigo. Não era isso que tu queria? Não queria uma vida fácil? Queria ganhar dinheiro? Vai lá. Diminui tua pena. Diminui tua pena trabalhando. Eu, sinceramente, sinto muita raiva, Valdir, quando esse tipo de coisa acontece. Mostrar a menor de idade dentro dessa vida. Exatamente. Mas não vai para o presídio. E quando vai para o presídio, fica reclamando, como eu falei agora há pouco, que está super lotado. Está super lotado. Mas eu tenho que ter dó do cara que procurou ir para lá? Não. Eu tenho que ter dó, sabe quem é? É do pai de família que hoje não consegue uma consulta no hospital. Eu tenho que ter dó de uma criança que fica morrendo hoje porque não consegue uma consulta. Quando consegue uma consulta, não consegue o exame. Quando consegue o exame, não consegue o retorno. É dessas pessoas que eu tenho que ter dó. E vagabundo como esse, ah, mas ele só tem 17 anos. Ah, tu não sabe o que tu faz com 17 anos. Tu não sabe. Né? Portar uma arma, usar uma arma, praticar o crime, tu sabe. Sabe muito bem como fazer. A tua responsabilidade não sabe. Exatamente o que o Luiz falou. Muitas coisas têm que ser mudadas no nosso estatuto. Essas leis têm que ser revistas. Não dá para continuar mais desse jeito. Não dá para continuar. E se estivesse trabalhando, ele não estaria preso. Se ele estivesse obedecendo os pais, ele não estaria preso agora. Como é que o Valdir vai ter dó de um animal desse? Passe na mão de um vagabundo desse aí que tu vai concordar comigo. Sinta-se ameaçado por um vagabundo desse. Porque não, realmente, o Valdir tem razão no que ele fala. No que ele falou. Tá? Mas agora vamos continuar, não muito diferente, mas vamos passar para outro assunto. Uma dupla foi presa pela polícia em posse de arma também e droga na Cidade Nova. Na Zona Norte, aqui da nossa capital. Na delegacia, os militares descobriram, sabe o quê? Que os homens também eram suspeitos de tentar matar um sargento da polícia militar, meus amigos. É isso mesmo. E quem nos traz mais informações é o homem da noite, o meu xará, Valdir Adriano. Põe aqui na mira. É isso mesmo. Policiais militares das rondas extensivas Cândido Mariano conseguiram prender em flagrante dois homens. Um de 21 anos e o outro de 19, lá na Travessa 85A, que fica no Conjunto Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Segundo informações dos militares, essa dupla seria responsável por tentar matar um sargento da polícia há cerca de uma semana. E com eles, os militares também encontraram uma espingarda calibre 20, com várias munições e também várias porções de drogas. Quem vai passar detalhes sobre essa prisão que aconteceu na manhã desta quarta-feira é o Tenente F. Almeida, que estava à frente dessa operação. Foi uma denúncia anônima que resultou aí na prisão desses dois, que já tentaram contra a vida de um policial, né? Sim, Valdir. Mais uma vez, aí, graças ao apoio da população, que fez contato com a ROCAM através do nosso WhatsApp denúncia da ROCAM, que é o 9287574, a gente recebeu essa informação aí que esses indivíduos, que inclusive teriam participado numa tentativa de homicídio a um sargento da Polícia Militar, na semana passada, estariam aí armados e vendendo entorpecentes na Travessa 85, no bairro Franciscamente. Então, a nossa equipe deslocou o local, fizemos buscas em uma kitnet nesse local informado, onde conseguimos realizar a abordagem desses dois suspeitos. Com eles foi encontrada aí uma espingarda calibre 20, munições, foi encontrado 50 gramas de supostamente maconha, também foi encontrado 29 porções de óxido que eles estavam comercializando no local, 10 gramas de cocaína, foi encontrado também rádios comunicadores com carregador, e para nossa surpresa também foi encontrada uma motocicleta que havia sido roubada essa manhã, eles haviam acabado de roubar essa motocicleta, era uma Honda Fan de cor preta, e diante de toda essa materialidade, foi dado voz de prisão a esses dois elementos, foram conduzidos no sexto DIP, onde foram flagranteados por roubo, tráfico de drogas, associação criminosa e porte legal de arma de fogo. Como o crime contra o sargento da polícia já havia passado do flagrante, eles não foram indiciados por esse crime, mas em compensação, teve essa lista aí de delitos que eles cometeram, que resultou aí na prisão em flagrante deles. Os dois foram identificados como Rodrigo Nascimento Monteiro, de 21 anos, e também o Jociclei Moraes Fernandes, de 19. Agora, os dois vão ficar à disposição da justiça, e a gente espera que eles sejam mantidos atrás das graves, uma vez que já tem antecedentes criminais. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. E olha só, um trio foi preso com drogas na colônia Antônio Aleixo. Sai, espírito do gato! Eles estavam andando tranquilamente quando tentaram fugir, ao avistar uma viatura, é, tentaram fugir quando... Viram, viram o policial chegando, tentaram fugir. A repórter Meshapema conta como aconteceu essas prisões aqui na Mira. Pois era, por volta de 11h30 da noite, quando policiais militares faziam patrulhamento de rotina na avenida Getúlio Vargas, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. Um trio vinha caminhando tranquilamente pela via, mas essa tranquilidade acabou quando eles avistaram a viatura. Eles correram para dentro de uma estância. Os policiais imediatamente entraram em perseguição com esses três homens. Um deles foi capturado e entregou os outros compasses, que foram encontrados dentro de um quarto da mesma estância. Com o trio, a polícia apreendeu 46 trouxinhas entre oxi e maconha, além de uma quantia em dinheiro no valor de 105 reais e mais três celulares. O trio foi conduzido para a delegacia da área, onde foi indiciado por tráfico de drogas e eles ficaram à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, meu chapiama. Rapaz, amei, tá batalha, meu amigo. Tá batalha. Só dá ela na mira aqui. Com certeza, esse trabalho da polícia vai aumentar cada vez mais. E camaradas como esses aí, esses três que foram presos, vão para trás das grades e não vão mais incomodar a população. O programa está chegando ao fim, meu amigo. Antes de encerrar, eu quero aqui mandar um beijo. Para a mulher da minha vida, que hoje nós estamos fazendo mais um mês juntos. E semana que vem, eu vou poder dizer que estou casado, Valdir. Luiz, eu já te avisei. Já te avisei. Falta de aviso não foi. Nosso diretor também já comunicou, já avisou, já alertou. Mas ele insiste em casar. Pelo amor de Deus. Eu posso continuar, senão eu vou sofrer consequências lá em casa. Também quero aproveitar e mandar um beijo para a concha. Continue me assistindo. Estou sabendo que está aí desde as 10 horas da manhã. E agora vou já mandar um abraço e um beijo junto também para a minha amandinha. Também estou sabendo que está me acompanhando pela internet. Apesar da distância, a senhora vai estar sempre aqui no meu coração. E hoje nós temos novidade? Mas antes disso, segura aí. O diretor está dizendo que falando em rede social também, como você disse, bem lembrou. Mandar um abraço para o Júlio do Educandos, que nos assiste pelo Facebook. E o Janderson, um abraço, galera. Deus abençoe aí o povo de Educandos. Olha só, fique tranquilo. Não faça nada de errado. Ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. E quem vai entrar aqui na mira com a gente é ela, Patrícia de Paula, substituindo. A Márcia está de folga. Olha, eu estou entrando na mira só para falar do agora. Deixo bem claro isso, hein? A única diferença da Márcia é só um pouquinho... Patrícia? Oi? A única diferença aí é só um pouquinho aí, dois centímetros. Mas a beleza é a mesma. Fica um pouquinho mais alta. A beleza é a mesma. Gente, o amor está no ar, hein? Vocês estão muito apaixonados, hein? Já fiz é com o Luiz, mas ele insiste. Amor está no ar, Patrícia. Bom trabalho. Obrigada. Beijo para vocês dois também. Beijo.